Tanto que eu te imaginei Que não te dá meu amor Me perde no paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis E que importa seu chão Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me apostou Mas eu não vou desistir Eu vou lutar pra conseguir Vou encontrar outra paixão Uma mão pro meu coração Não dá Não vou Não quero mais Vou viver Assim já não Não dá Não dá Não quero mais você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Não dá Não 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 quero mais Vou viver Assim já não Não dá Não dá Mais Não quero, vas-vos, você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passe de mágica entre artes pro mundo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção De eu manter bem fechado nas portas do seu coração Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passe de mágica entre artes pro mundo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção De eu manter bem fechado nas portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E quando esse jogo que perdeu fui eu Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta Vem ver Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta Vem ver Esqueça tudo e volta Vem ver 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 Com meu coração cheio de paixão Eu sou meu com você Porque eu nasci com você O amor que sentou por nós É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Bem preparado, meu amor Quem sabe comigo, vai! Com meu coração cheio de paixão Gritaram o amor que sentou por nós É o maior e o mais lindo que existe Porque eu nasci! Com meu coração cheio de paixão E não há nada pra comparar Eu sonho com você Choro por você Porque eu nasci com você Vai na palma, na palma, na palma Go, 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 go! Go, go, go! Go! Go, 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 go! Ele sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa ter Ele teve o meu coração Ele teve o meu coração Hoje porém Hoje porém não Hoje porém não sinto nada Não A minha paixão A minha paixão A minha paixão Me negou A minha paixão Me negou Seu amor Seu amor Hoje porém não sinto nada Não Eu não Me negou Ele teve orθεou Seu amor Doé Seu amor Eu não Eu nunca